Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento e sai revolta e o mar quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo, muitas vão nos contender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois fora seria o amanhã Então recebe o abraço meu Pois na tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Descansa em mim Obrigada.